Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, gente, eu trouxe esses três perfumes aqui que vocês me pediram bastante, né, pra eu testar, pra ver se parece mesmo, a fixação também, né, e eles são inspirados dos perfumes mais elegantes, tá, é claro, né, Elie Saab, Gucci, Tiffany, né, então, ó, você que não quer gastar muito tem que conhecer os Brand Collection, tá, já vai deixando o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que sempre tem novidades da perfumaria pra todos os bolsos e todos os gostos, viu, gente, lembrando que Brand Collection só lá no site do Rei do Contratipo, tá, que eu super indico pra vocês, são vendedores honestos, tá, entregam direitinho, usa o cupom Flávia Amor que vocês ganham descontinho, eles mandam também, ó, mimos pra vocês, viu, ó, eles mandam sempre alguma mostrinha, algum brinquinho, algum, né, e também vocês podem comprar decantes, tá, ó, lá no site do Rei do Contratipo, né, se você tiver dúvida, ó, eles vendem decantes da maioria dos Brand Collection, pra você testar na pele, ver se gosta, ó, isso aqui deve ter 1ml, mais ou menos, mas vem especificando no site, vou deixar aqui, e vamos lá, começar com o primeiro, que é inspirado no Elie Saab ou de Parfum, olha só que perfeição esse frasco, né, todos os detalhes, não tem nada aqui, sabe, grotesco, tem 25ml todos esses daqui, tá, gente, e olha esse borrifador também, gente, Elie Saab, é Elie Saab, e esse aqui como um bom inspirado, tem aquele cheiro chipre, né, ele já abre fresco, depois ele fica floral, né, eu sinto muita flor de laranjeira aqui, mesclada aí a outras notas florais brancas, né, ele tem também um toquezinho do mel, que dá uma leve adocicada e tem o patchouli no fundo, gente, esse perfume é um dos mais elegantes que eu já senti, é muito raro de se achar um bom inspirado no Elie Saab, tá, e esse aqui da Brand, ele não só impressiona pelo frasco, né, que muita gente compra pra colecionar os perfumes ou pra deixar expostos, mas depois quando começa a usar, aí, sabe, já quer ter sempre esse cheirinho, porque eles são muito parecidos, tá, esse aqui me impressionou pela singularidade, a fixação dele na minha pele foi de umas 6 horas, tá, mas tá bom, né, porque agora tá muito calor e nada fixa muito na pele, e também depende de pele, né, que tem pele que até com desodorante fixa o dia inteiro, então, né, depende da pele, tá, gente, e esse aqui, gente, é muito elegante, você que curte perfumes chipres, perfumes florais, ele não é doce, tá, e ele é muito elegante, você que curte a linha Luna, a linha Lisee do Boticário, sabe, gosta de perfumes nessa vibe, vai gostar desse inspirado no Elie Saab, que eu sei que muita gente não tem acesso, né, a comprar esses perfumes caros de grife, mas a Brandy Collective, aí, traz o cheiro do luxo, pagando pouco, né, gente. Então, vamos ao próximo aqui, ó, que é esse lindinho, inspirado no Tiffany Love, né, esse perfume aqui, ele já é bem mais, bem mais fresco, elegante, e ele traz um frescor, gente, pra você usar no dia a dia, nossa, que gostoso, você que ama cheiro de limão siciliano, né, você que ama musky também, porque ele é bem almiscarado, esse aqui, ele já fixa em torno de umas 4, 5 horas, viu, gente, não fixa muito mesmo, até os perfumes da Tiffany mesmo, que eu já tive, não fixaram tanto na minha pele, fixaram também isso, umas 4, 5 horas, sabe, não fixa muito, e eles chegam a custar quase mil reais, né, então, assim, compensa comprar um da Brandy mesmo, né, você que quer um perfume bem fresco, bem zero açúcar, esse aqui vai cair no seu gosto, viu, gente, ó, é o número 288. O próximo aqui é o mais romântico, que é o inspirado no Gucci Floragorjus Gardenia, né, que é o do frasco rosinha. Agora, eu quero que eles lancem também do Magnolia, né, que é o que eu mais gosto aí da linha, tá, mas esse aqui, ó, ele, eu até prefiro mais do que aquele verdinho, que é o de jasmin, é pelo incrível que pareça, né, e olha que eu amo jasmin, viu, gente, mas aquele lá, o jasmin dele, sei lá, achei muito indólico, né, agora esse aqui já não, esse aqui tem o cheiro da, da Gardenia, né, é que traz um cheiro mais pós-banho, sabe, mas ele tem um leve dulçor aqui, porque ele é meio frutadinho, e essa Gardenia aparece assim, sabe, bem sutil, viu, eu já acho ele mais um perfume floral frutado, tá bom, ele vai agradar a maioria, gente, tem cheiro de princesinha, sabe, bem romântico, você que ama perfumes assim, cor de rosa, né, românticos, florais, não quer pagar caro aí num Gucci, né, vai nesse aqui, é que você vai amar, olha que frasco lindo, né, gente, até pra deixar aí de enfeite também, né, que muita gente, eu sei que muita gente coleciona Brand Collection, pode comentar aqui embaixo se você também coleciona, viu, e, tipo, aproveita você que quer colecionar, né, vocês podem comprar atacado pelo site do Rei do Contratipo, aí vocês mandam um zap pra eles, né, ó, então esse perfume aqui, ele fixou em torno de umas 5 horas também na minha pele, né, porque ele é mais fresco, leve, floral, miscarado, frutado, né, então é assim mesmo, gente, é, perfume que fixa e gruda na pele muito tem que ser aqueles bem amadeirados, né, bem especiados, orientais, tá, porque fresco e floral assim, na minha pele, pelo menos, não fixa tanto, né, mas também, agora, esse aqui é inspirado no Elie Sabe, por ter patioli aí no fundo, ele fixou em torno de umas 6, né, 6, 7 horas, por aí, dependendo do clima, né, gente, então, ó, me conta aqui embaixo se você já tem esses perfumes, se você ainda não tem o que tá esperando, todos eles são muito elegantes, dá pra você ir passear no dia a dia, esse aqui pode ir pra festa, eu super recomendo você usar esse aqui inspirado no Elie Sabe, nas festas, que vai todo mundo perguntar que cheiro que é, você que ama Coco Mademoiselle também, vai gostar desse aqui, né, então é isso, gente, ó, um super beijo a todos, ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site pra vocês, né, cupom Flávia Amor, vocês ganham descontinho, tem decante lá também, né, então é isso, beijos, beijos, bye, bye! beijos, 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 beijos... Obrigado.